Fala aí, guys. Vamos fazer mais uma mítica aqui agora. Mesma galera de sempre. Salvamos. Ô, Pedro. Oi. Saca só o pescoço do cavalo. No chão. No chão? What? Olha lá o pescocinho no chão, ó. Ele mexe só o pescocinho, velho. Nossa, que fita. O papai chegou. O papai chegou. Pai, já não? No, baby. Dance fail. Michael Jackson. Billy Jim, goodbye my love. It's the thing. Because I am the one to dance. Vamos embora. Vamos entrar nessa carai aqui. Bora. Que eu vou estar místico. Ai, já entrou. Não, acho que já foi. Boa. Já está místico, já. Mystique. Dá uma lambida. Dá uma lambida em alguém aí, ó. Passa a lambida, hein. Passa a lambida. Alan? Alan. Alan, a lambida da cabeça. Espera aí que eu tenho que ativar a chave. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Estão agrando tudo, galera. Eita. Eita caceta. Estão agrando tudo, galera. Estão agrando, cara. Ai, meu Deus. Sai, sai. Sai da energia. Corre. Não tem falar. A gente ativou a pedra. Morreu. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Ah, caraca, hein. Peraí, cara. Eu tento arresetar, aliás. A menina morreu. Puta merda. Ah, não, velho. Reiniciar o instante, vamos ver. Ai, caralho. Ainda há jogadores dentro cagando o negócio. Tem gente morta. Não, pode entrar, gente, que já deu, já. Deu não, não saí ainda não. Peraí. Por que você saiu, Daniel? Já resetou, já. É, resetou porque ela morreu. Vambora, vamos lá pra dentro. Ufa, agora vai, hein. Claro, velho. Até que pariu. Vocês gringos aí que fiquem entrando na PT pra fidar. Come on, guys. Assim, ó. Dude, dude. Come on, dude. Dude, dude, dude. Come on, dude. Você tá bulinando gringo. Bulinamo. Mano, mas não. Se fodeu, falhou. Cavalo fantasma. Cadê a Lirinha? Sobeu. Vamos fazer um... Ela falou, peraí. Bora fazer um parkour de cavalo. Parcarvalo. Parcavalo. Oxe, que que eu vim fazer aqui em cima, velho? Ui! Não dá. Ui! Parkour. Ui! Desculpa, gente. Voltei. Ué, o que aconteceu? Põe a pedra aí pra nós, Tioza. Alô, Silva! Mas vocês não estão aqui comigo. Ué, estamos sim, ué. Você saiu? Ué, cadê você, Lirinha? Ah, é o Daniel. Ela é a única que não tá aqui. Porra, Lirinha. Sai todo mundo. Ó, leva a nós, Tio. Ai, ô, rua! Caraca, só pra começar o vídeo demora, tipo, anos. Mas também a galera... A galera fica trollando. Sai todo mundo. Desconsidere, nada aconteceu. Ó, bora desentrar. Calma aí, não entra não. Resenta aí. Vou reiniciar a porra da instância. Pera aí. Um, dois, três, e... Pronto. Pô, já acharam, foi reiniciada. Agora acho que vai. Agora vai. Vai, 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 vai. Vamos ver. Põe a gaviota. Põe a gaviota boss aqui, ó. Tá falando gaviota que vocês vão ensinar o pessoal errado, hein? É, não é gaivota. É gaviota. Todo mundo entrou? Sim. Ok. Sim, capitão! Saúde. Muito obrigado. Pô, é essa? Que susto. Start. Ih, eu coloquei a mais 14. Ah, você nem tem. Brincadeira, tá bom. Você nem... Ela acabou de pegar 110. E tem pedra mais 14. Ah, eu preciso chegar. Ai, ô, silver. Ataca. Ó, o Healy não tá curando, ó. O Healy não cura. Daniel, aquele esqueminha, hein? Estoura todo mundo. Nesse. Derrope, porra. Aí, ó. O Healy aqui não xinga nós de common dude. Tá... Não, agora nós que xinga o Healy. Common. Não, agora nós que xinga o Healy. Dude, 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 dude. Come on. Já, 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 já. Hum. Ai, carai, trouxeram... Eita, porra. Trouxeram o bombadão aqui. Ladão. Fica em Spanish. Ah, quando... Tem conquista da guild pra fazer ainda em Mythica? Tem aquela uma de 50 Mythica lá, né? Porra. Tem umas conquistas que só pegam em Mythica também. Não é um grande oeste que é longe demais. Fuckcasters. Ftf. Deixou ela pra trás, cuzão. Fuck. Chamaram a tartaruga, véi. Bolada. Ai, carulho. Tartaruga não tô com o agro dela. Tartaruga é boladinha. Tartaruga tá uma puta aí comigo. Então é a tarta puta. É, ué. É, ué. Nossa, esse Hillian aqui tá feia a coisa, hein? 110 de leve. Nem baladino, cê nem precisa se furar, né? Ah, usei o shield errado, mano. Ah, ó. Olha lá. Ó o cavalo dos deuses, ó. Se liga. Foi pro saco, xixi. Ah, é? Já era. O cavalo dos deuses, vou botar o dinossauro do cão aqui, então. Cadê? Olha aí, que merda. O cavalo fica dando pescoçada, assim, ó. No... No bicho, véi. Tipo, ele não dá, mas ele dá pescoçada, assim. Ah, puf. Vai danada. É igual aqueles... Aqueles dinossauros quadrosos lá com pescoção, né? Briga na base do pescoço. Sim. Ó, eu devia ter um brinquedo. Daqueles T-rex de borracha, tá ligado? Que tem a mãozinha, assim. Puta, cara. Ai, cara, eu vou tomar... Não, devia muito, mano. Morreu. Pareceu. Ué, deu conquista de novo. É que eu acho que eu não tinha também. É, não. O Pedro e o Aline também, porque o Aline veio com o outro chá e o Pedro não fez com nós. Yeah. Verdade. Cuidado com o Aline. Cuidado com o relâmpago, Marquinhos. Bolado, hein? Cadê aqueles 10 camarotes pra usar os bagulho pra nós? Tadinho o cavalo. Vai pro contato. Vamos. Matar a tiazinha aqui. Tá indo pra onde? Calma, Jovem. Tiazinha. Mais feio que a tiazinha. Mais a tiazinha também. Puxei tudo. Tá, porra, lagartixa. Ah, esse escudo aqui é uma bosta. Você taca ele no bicho e ele vai... Ele quica lá na puta que pariu. Aí quando você não quer que ele quique... Quando você quer que ele quique, ele não vai. Ele bate no bicho só e morre. Ele escolhe, né? Como te fode. É. Não, hoje eu vou fuder. Hoje eu vou quicar lá no zade que não é pra vir. Fica na latinha aí, vai. Ei, nalfaguei. Cara, eu ainda acho que isso aqui podia ser... Dá pé. Podia dar pé esse laguinho aqui. Absorvendo. A lininha tá agrando, ó. Cadê? Tem que bater naquela diacha ali, ó. Na... Diacha. Da esporte d'água. Esporte d'água. É, é bichão mesmo, hein? Tem que chamar esse moleque a fazer uns vídeos com nós aí. Fazer uns memes especial. Quem que é esse maluco que fala... Vai daí que essa porra mata. É o Pedrinho. Ah, o Pedrinho é gente buenas. O Pedrinho ou o Renan que deu... O Pedrinho? Tava com o noi no bagunço e o Daniel falando merda lá. Daqui a pouco eu falei, eu... Ah, o bicho tá bom. Ali dead. Como é que o cara morreu? Porra, Lenny. Ela... Tá reçando. Ela passou por cima. Eu falei. Olha o calango. É foda, né, chuta? Quando você vai reçar os caras, aí vem um e reça primeiro. Porra, Lenny. Dá um ode, velho. Dá um ode demais. Bora. Aí, ó. Chuta. Move to the land. Move to the land. 4, 3, 2, 1. Destruição. Destruição. Fuge a garotinha. Agora move to the water. As águas sobem. Ah, porra. Time 1. Não há escapatória. Não há escapatória. Não há escapatória. Não há escapatória. Vamos lá. Não deixa a Lenny morrer. Não deixa a Lenny capotar. O level tá um pouco baixo. Mas o meu também tá aí, azar. Ah! Morreu. Puta merda, eu voei. Nice. Nice. Agora vamos lá ao iPad, leve, rapidão. Aonde? A doido? Pô, o iPad não é pra morrer. Pô, eu tô no bêbado de caralho. Tudo indo pro lado errado. É pra cá, porra. O povo tá chapado, mano. Eu preciso chegar mais perto. O maluco fizeram 50 vezes esse bagulho aqui. Já tudo indo pro lado errado ainda. Ou eu também fui. Não pode falar muita coisa. Pior que essa aqui é a que a gente mais faz mesmo, né? É. Tecnicamente é mais fácil. Tirando essa merda dessa Hydra aí. E as gaviotas. As gaviotas são foda. Vou fazer uma thumb com essa gaviota na frente lá. The fucking gaviota. Ai, vem cá, bichinho. Ah, não quica no boss não. Por favor, por favor. Isso. Mano, eu ia falar merda que eu vi o bagulho indo pro boss. Eu também, velho. Eu falei, ele vai quicar no bagulho e vai esquecer todo mundo que tá do lado. E vai na Hydra. Aí, fodeu. Chamou nós lá, velho. Pra curar nós. A chuta vai enfrentar com nós juntos aqui. 5 segundos, velho. Beleza. Ah, se eu puxar vai vir a gaviota... Ah, foda-se. Vem gaviota também. Não, eu cheguei. Agora eu vou fazer a mapa boa. Vocês tem que chamar uma gaviota. Caramba. Caramba. É o que ela dá isso. Olha isso, mano. Duas horas de stun que ela dá. Vai, Hydrafia da puta. Por causa disso, velho. Só por causa disso. Game. Como dizia o Wordos antigamente. Game. Game. Gaviota. Puxei o Boss, hein. Pode puxar? Ah, não. Os caras tão... Não, não. Puxaram a sua taruga. A taruga não é o caranguejo. Quem bateu no Boss? Quem bateu no Boss? A Lininha lá, ó. Tá com água toda. A gente tá doidão tacando uma cuba em todo mundo. Caceta. Não, eu não vou gastar um todo mundo. Já gastou. Como é que chama mesmo o seu skill que relaxa a galera? Isso, sou eu que tô sujando. Relaxa a galera. Jurupinga? É, ué. É bom, velho. Oi, fica longe de mim. Tô cagando no chão. Maria. É, Maria. Correndo, né? Teve um cara que veio uma vez com nós, mano. Que nós carregaram o maluco. E ele puxou essa merda aí pro lugar inteirinho que a gente tava andando, velho. Cagou tão foda. Filha da puta, bicho. Morreru. Tomou uma só. Chuta, né? Não consegue relaxar. Olha o healer. Olha o healer, olha o healer. Não consegue na cone, não consegue. Olha o healer morreu também. É porque eu fita uma égua e me suja, velho. Não consegue, né? Com tanta gente pra sujar, ele vai sujar logo eu. O bicho me suja, vai curar. Não consegue, né? Ai, ué. Ai, socorro que tá com a porra de milha também. Morre ou não, pode? Pera aí, eu vou ressaltar o seis. Ressando chuta. Três, quatro, três. De papel, de papel. Ah, olha lá. Vou tomar um raio, ó. Ah, na hora que ia castar eu tomei um raio, velho. Que vacilo. Hum, cara que você foi pro saco, velho. Tomei um raio. O raio foi tipo, vai não. Não vai, você acha que você vai castar? Olha lá, agora eu que me fudido. Olha o chuta com o dedo. Bichinho do chuta levantou as mãozinhas pra rezar. Eu fui lá e recei primeiro. Olha o grandão. É isso que é triste, mano. É. Com vontade, você se fode ainda. É triste. Puxa e mudaram o tocão, velho. Não, viado. Passa pro canto. Não, tem que matar esse bicho mesmo. Por quê? Tem que dar os 100%. Eu também esqueci de ser o morloco aqui, caralho. Ui. Puxa o morloco, viado. Olha, eu não tô vendo cura, hein. A única cura que eu tenho é na skill minha aqui. Que ajuda o Healy. O chuta tá matando a gente, cara. De raiva. Eu tô descontando. Vocês fizeram comigo. Cusão. Ele tá bravo, homem. Né? Puxa, fora de alcança. Ih, ó. Chamou os caneguinhos. Cuidado com a lesma bolada, hein. Ó, atacou. Puta merda. Atacou o escudão na cabeça da bicha, velho. Bolada. Essa aqui é ziga. Sai daí, sai daí. Tem que matar isso aqui também? Mata. Gigante mata. Se quiser, ele é fácil, né? Gigante mata. Que aí a gente vai pegar esses dois gigantes, os do lado ali. Mata. É porque tá a mítica que tem que fazer essa porra? É. Do lado ali, ó. Barrinha, tá vendo? Barrinha enchendo. Aham, aham. Tropa de elite, eu sou duro de ruê. Chama os mur... Eu ia chamar os murloc também. Chama, chama que vem. Chama gaviota, ma. Esses dois... Tem um sol gigante aqui do lado, ó. Fala... Chamou os murloc. Tá zoando. Que co... Esse shield é muito ingrato, velho. Vai lá... Cara, tem só o gigante. É. Não tomaram a estrona, velho. Caralho, velho. Tá chovendo aqui, galera. Tá chovendo, velho. Vai lá na casa do capeta. Só pra bater nos bichos, ó. É. Chamaram os leostronda, velho. É, esse daqui é... Esse aí usa um pouquinho de... De carne de monstro, hein. Tomei um... Ai, eu quase rodei, velho. Ai, senhor. Olha lá, o healer. Outro healer que é a DPS. Seu porco. É outro healer que é a DPS. Tem que morar até hoje, velho. Deixa eu comer... Ó, eu sou o único healer que senta no meio da dungeon, sabe? Nossa, mano. Tem uns memes disso aí, né? Não, piramidante não. Ele foi em raiva. Deixa eu encher de novo. Ah, olha o dinossauro bugado. Porra, Blizzard. A asa do bicho é do lado. Foder, velho. Nossa, que coisa feia, velho. Que merda, mano. Tá com cãibra. Tá com cãibra. Aparecendo aqueles megazordes que o bagulho vai pro canto, tá ligado? O escudo do peço vai pra cima da testa. Partiu batendo o boss. E aí, peraí. E o tamanho de chapéu no bicho? Ela chuta. Ah, ele foi na gaviota. Tá sem healer. É, me deixaram fora, né? Ô, chuta. Ô, chuta. 20 anos de curso, não sabe nem se tá lá de dentro do boss, viado? Tá doido. O cara senta lá no começo da dungeon. Eu não vou largar ele. Ai, 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 ai. Tem muita bolha no chão, mano. Eu não entendi até hoje o que essa porra da bolha faz. Dói. Rapaz, aqui não é pouca bosta não, rapaz. Aqui é muita bosta. Aqui é muita bosta. Lininha, vem aqui pra porta. Ei, 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 ela vai bater no xamã. Agora ele enrolou. É, gaviota até agora dando descer, né, galera? Vai dar não. Mas se não fosse eu pra curar, hein? Hum, é igual a gente fazer no Mythic aquele dia. Lá o tanque morreu, vocês mataram o boss com... Ah, ontem com o Hugue, que ele matou o boss sozinho. O cara é o Lazaretto. Corre, Cone. Corre, não. É que o meu codo é meio lento mesmo. Oi. Caraca, 20 minutos ainda, velho. Isso aqui a gente tá estrondando, hein? Ah, mas teve quatro mortes. Isso aqui vai virar uma mais quatro, a gente já faz também. Uma mais seis. Vou ser bem sincero, é até FF aí, né? Tá com quatro mortes ainda. Tá. A mais dois dessa aí, que nós já fizemos antes. É. Era pra dar mais bonitinho. Não, mas aquela hora foi da hora, tio. 22 mortes. Ô, foi 22 mortes. 22 foi foda, velho. Que isso, velho. Só mais dois, velho. Você tava fazendo mais 40? Era mais dois, velho. 22 mortes. Também. Ah, mas o Healer era DPS, não conta aí. É, o Healer era gringo, ele ficou xingando a gente. Filho da puta. Não, o que conta foi a galera achando que o elevador de 10 metros ia dar tempo de pular. É, eu com o Maia falando merda. Eu não pulei, cara. Eu cheguei e parei em cima dele, só que na hora que eu parei, ele me parou com o pé só tocando o negócio. Aí caiu. Filho da puta. Ele desce muito mais rápido, né? Aí não tem como. Aí não tem como. Ele desce rápido, aí o bicho não teve como voltar pra trás, já tinha caído. Tipo, se você estiver no elevador, então, ele descendo. Se você der um pulo nele, você se fode. Se fode, porque ele desce rápido, você não quer que cair em cima dele, não? Agora vai um bem ele pra lá, daí. Ih, falta mob, hein? Falta mob. Falta mob. Ah, tem uns dois milhão de mob ali, ó. Só nós matar qualquer coisa aqui. A gaviota, a piruquia, o urubu. Pegar a hidra grandona ali, ó. Por que que... Ah, Nino tomando raio. Pois é. Mas se não der 100% o boss não morre? Que que é isso? Fica desse jeito aí pra ver. Só se eu consigo copiar você, velho. Por favor. Volta, volta, volta. Depois. Nossa! Nossa, puxaram o bichão. Nossa! Aquilo é generoso. Deu não, copiou o cavalinho. Puta merda, a grega gaviota. Chama a gaviota também. Caralho, chamaram o Kingler. Precisava de 2%, mano. A gente pegou 40% só nisso aqui. Nossa, é tipo isso. Quer 2? Toma 40%. Boa, guys. Ganhou, Silva! Tá caindo raio, bicho. Boa da BL, 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 BL. É, peraí. Ah, agora sim. Aqui não tem choro nem vela. Cavalo da... Da... Da bicuda no bicho, velho. Magal caralho, pia da puta. Nossa, eu pus a asa e saí voando aqui. Ó! Eita, porra! Eita, porra! É, porra aí mesmo. Não toma dano de queda, não. Ai, Daniel, I can't die! E morreu. Porra, Daniel, que violência toda é essa, cara? Ignorância? Caralho! Aí sim, mais 3... Ah, vai tomar no cu, Blizzard. Pra quanto que foi a pedrinha? Pra porra nenhuma, ficou no mesmo level, eu acho. Não, oi, né? Ganhou mais 3 pontos, eu acho. Se eu conseguir dizer, eu tenho mais 3 pontos. Aqui, Aline, é o pescoço. Vê o mesmo que eu tenho. Me dói, os negócios me dói. Aí, ó, partiu mais 5, hein? Eu dropei um bagulho força e vigor aqui, 895. Que é, Alineation? Ai, eu ganhei, eu não uso não, cara. Pegaram... Ah, é placa, pior. Guilda dos Brigões, ó. Boa, aí é... O que é legal foi fazer vídeo, cara? Que dá acesso à Guilda dos Brigões. Que que é isso? Eu nunca fui lá. Você pega isso aqui, ó. Quer ver? Essa montaria, ó. Mas é só fazer uma vez? Guilda... Até o final, né? Brigão. Eu vou enlougar... Você pega essa porra aqui, tio, ó. O Xenor. Nossa, da hora, véi. Veio sede do Triunvirato. Mas sim. Vem fodendo. Isso é horrível. É horrível. Qual que é a próxima? Galera, vou fechar esse vídeo por aqui, então. Valeu todo mundo que assistiu até o final. Tamo junto. Vai rolar mais dungeonzinhas míticas aí. A gente vai só fortalecendo. Quem quiser jogar junto, cola com nós no Discord aí que a gente dá um jeito. Beleza? É isso aí, manos. Aquele abraço. É nóis.